Fala galera ligada no canal de Superlutas, Laerte Viana na área. Já dizia o poeta desconhecido que eu não vou lembrar o nome, em que tudo é motivado pelo dinheiro. Eu não concordo com essa frase, mas reconheço que isso de fato é seguida a risco em muitos exemplos e é o que aconteceu com essa rivalidade criada, estranha, polêmica, entre Jake Paul e Tyron Woodley, que no último domingo saíram na mão usando luvas de boxe com vantagem para o youtuber que levou a melhor na decisão dividida dos juízes e levantou muitos questionamentos, deixou muita gente na dúvida. Até mostrei um vídeo aqui ontem, nessa terça-feira, onde lutadores, Dana White, enfim, personalidades reagiam a esse desfecho, a essa luta. Muita gente descontente com o ex-campeão da UFC. E eu já adianto aqui que embora também tenha ficado devendo o Woodley, achei que ele poderia ter feito mais, descarto qualquer tipo de possibilidade de marmelada ou algo do tipo. Repito, era apenas um quase ex-lutador em atividade que nunca teve a trocação como carro-chefe, enfrentando um garotão maior fisicamente e que soube suportar a pressão e descolar a vitória por pontos. De qualquer maneira, essa vitória pode manchar o cartel. A carreira do Woodley, ele tem muitos motivos para sorrir quando olhar para o bolso, para o extrato bancário. Não só ele, é claro que também o Jake Paul, que é o grande protagonista. Ele que é o responsável por atrair tanta grana por causa do fenômeno comercial que ele é, o tamanho da sua imagem. Só para vocês terem uma ideia, em março, quando o Woodley foi finalizado por Vicente Luque no UFC, ele embolsou cerca de 265 mil dólares. Quando era campeão da organização e vivia o seu auge, levava para casa, ali na casa, de 500 mil dólares mais pay-per-view. E neste domingo, quando estava apenas estreando no box, nesse novo mercado, podemos dizer assim, o cara embolsou pelo menos quatro vezes mais. Ele e Jake Paul, cada um, levou para casa 2 milhões de dólares. Só a título de curiosidade aqui, se juntássemos os dois e convertêssemos para reais, daria mais de 20 milhões de reais. Mas é claro que isso é só uma curiosidade, porque não faz sentido nenhum, né? Nenhum dos dois vai fazer essa transição. E um detalhe bem importante para frisar, esses 2 milhões recebidos pelo Paul e pelo Woodley são apenas os salários das lutas, os lucros com venda de pay-per-view, que provavelmente representam a maior parte dos ganhos dos atletas, porcentagens de ingressos ou outros bônus, sequer foram divulgados. Para vocês terem uma ideia do quão grande, do quão impactante é esse salário do Woodley, só neste domingo o cara recebeu um pouco menos da metade do que ele já tinha ganho em toda a sua trajetória no UFC. Segundo o site MMA Payout, o Woodley, em 16 lutas na organização, tinha acumulado mais ou menos ali na casa de 4,9 milhões de dólares. Ou seja, o cara travou todas essas guerras, contra nomes como Camaro Usman, Gilbert Dourinho, Stephen Thompson, Demian Maia, Vicente Luke, Rob Lawler e companhia, e ainda lucrou pouco mais do que o dobro do que ele fez ao encarar Paul durante 20 minutos numa luta morna em que ele basicamente não sofreu danos. Acho que está explicado por que ele está basicamente implorando, está maluco por essa revanche, prometeu até mesmo fazer a tatuagem, I love Jake Paul, só para ter um segundo encontro, automaticamente uma segunda luta, renderia mais dinheiro e mais milhões para o seu bolso. Em relação ao Paul, em abril, quando nocauteou Ben Askren, ele ficou com cerca de 690 mil dólares, então ele quase triplicou o seu salário. E um detalhe muito legal, muito interessante, o cara doou metade da sua bolsa, ou seja, 1 milhão de dólares, para os outros lutadores do card. Achei muito digno da parte dele. Atitude muito bacana do cara, palmas para ele, palmas também para o Woodley, que a essa altura do campeonato, arranjou uma solução ali, deu uma reviravolta para mudar o seu status financeiro. Bola dentro, o cara temos que concordar aqui que ele foi muito esperto e merece os créditos para isso. Não está fazendo nada de errado, ilegal, imoral ou algo do tipo. Foi lá, viu a oportunidade, cavou uma rivalidade e agora está colhendo os frutos. Se nós gostamos ou não de assistir, aí são outros 500. O importante para ele é que tem quem consuma, então que ele seja feliz com isso. E é exatamente isso que eu quero perguntar para vocês também. Primeiro, acharam válido, acharam justos os salários que eles ganharam? Dá para ver que tem uma diferença grande, né? O cara só estreando no box contra uma celebridade, ganhou quatro vezes mais do que ele ganhava quando era campeão do UFC. E lembrando que esses 2 milhões são só os salários, né? Então, a bolsa, o salário, vai ser ainda maior. Quero saber como que vocês enxergam essa rivalidade. Está explicado por que que esse mercado do box contra celebridades envolvendo lutadores está crescendo tanto? O que vocês acham sobre isso? Coloque aqui embaixo. E só lembrando, hein? Por falar em luta que pode mudar um patamar, hoje, mais ou menos, 18, 19 horas, vídeo sobre Vicente Luque que está próximo de ganhar na loteria. Tem um destino sendo traçado aí que é o melhor possível para o caminho do brasileiro. Vou falar aqui mais tarde no canal dos Perlutas, então é importante você se inscrever, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que você sabe que é preciso fazer. Essa semana eu soltei bate-papo com o Ronaldo Jacaré, amanhã estará no ar. Alex Poatan, já gravei, já está editado, vou subir amanhã aqui para vocês, Poatan, que nesse sábado eu entre em ação para defender o seu cinturão no Glory. Então tem muitos convidados especiais vindo por aí também no canal dos Perlutas, por isso que é importante estar inscrito, ativar o sino, deixar o like, compartilhar tudo aquilo que vocês sabem que é necessário fazer. Obrigado pela companhia, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!